Bom, boa noite a todos, a todas. Agora a gente está se encaminhando para a última atividade do dia, do primeiro dia, e nós temos a honra aqui de receber o professor Oscar Horta, que atendeu aqui com toda atenção e paciência o convite aqui do grupo Trolley, da Unicinos, e nós faremos a, ele fará a palestra de abertura do evento, e depois da fala do professor a gente abre para conversa e perguntas em geral. Então, vou apresentar aqui o professor. Oscar Horta é um filósofo moral, atualmente é professor do Departamento de Filosofia e Antropologia da Universidade de Santiago de Compostela e membro fundador da Fundação Ética Animal. Anteriormente foi pesquisador na Fundação Espanhola para Ciência e Tecnologia e pesquisador visitante da Universidade de Róteres. É conhecido pelo seu trabalho de ética animal, especialmente em torno da questão do sofrimento dos animais selvagens, assim como sob o conceito do especismo e no esclarecimento dos argumentos para a consideração moral dos animais não humanos. Autor de diversos artigos e acabo de lançar o livro Make a Stand for Animals. Então, novamente, bem-vindo, professor. E o senhor vai querer projetar? Tá, então fica à vontade. Sim, vou projetar, sim. Certo, fica à vontade e bem-vindo. Tá, certo. Bom, muito obrigado pelo convite. Também uma coisa que aqui um bocadinho tarde já, já vai mais para as 11 da noite, se calhar isso pode dar um problema pela conexão da internet, porque eu não moro numa cidade, moro longe da cidade, e então, a estas horas, o internet começa a ir um bocadinho maluco, não? Então, vamos lá ver se não há problema nenhum. Bom, também muito obrigado a todas as pessoas interessadas em ouvir falar destas questões, em particular porque o tema que vamos ver hoje não é um tema do que normalmente se fala, ainda que vou tentar defender que temos razões para considerarmos, para acharmos que ele é bem importante. Então, vou compartilhar aqui uma apresentação. Vocês conseguem ver? Espero que sim. Então, digamos que o que vou fazer aqui vai ser, em primeiro lugar, vou apresentar de maneira muito rápida qual é o argumento fundamental para nós defendermos uma perspectiva longopracista em ética animal. vou apresentar depois algumas obseções que elas podem apresentar contra esta ideia, vou dizer como é que podemos responder a elas. Depois, vamos ver quais podem ser os riscos que pode haver de sofrimento massivo e de danos muito importantes para seres sencientes não humanos. e depois vamos ver que implicações é que isto pode ter na prática, na nossa teoria do câmbio, na nossa estratégia. Então, o argumento básico-longopracista é muito simples. Então, nós podemos dizer que no futuro vai haver muitos mais seres sencientes do que no presente. Não só isso, senão que no futuro distante, o número de seres sencientes que vai haver, ele vai ser muito maior do que no futuro próximo. A razão é muito simples, simplesmente que o futuro distante vai durar muito, muito tempo. Então, isto parece uma consideração que qualquer pessoa pode entender perfeitamente. Depois, há uma segunda consideração, que é que não devemos discriminar alguém com base no tempo. Então, acharmos que merece mais atenção alguém, um animal, porque ele nasce num ano ou não no outro, parece absurdo. É como achar que um animal, por nascer em um lugar ou outro, ele merece mais atenção. E a terceira consideração aqui é que as nossas ações, elas não só vão influenciar o que vai acontecer amanhã ou ano vindouro. Elas vão influenciar o que vai acontecer em todo o futuro. Então, sendo isso assim, parece que nós deveríamos considerar como é que o que estamos a fazer agora vai ajudar não só os animais que moram agora ao nosso redor, mas também a todos aqueles seres conscientes que vão existir ao longo da história de Deus. Bom, então este é o argumento básico e acho que ele é muito, muito simples. Vamos, então, ver qual pode ser a maneira na que podemos objetá-lo. Bom, em primeiro lugar, podemos simplesmente achar que os seres do presente lhes contam mais. Mas o que se passa é que, como já disse, o tempo no que alguém existe é uma questão moralmente completamente irrelevante. Então, parece que essa seria uma forma de discriminação. Não sei como que podíamos dar, que não podemos dar a esta discriminação um tempismo, se calhar. Bom, não sei. Mas depois há outras obsessões que elas já fazem mais sentido, mesmo que eu ache que podemos rejeitá-las. Uma delas é que nós conhecemos o presente, mas não sabemos, sei lá, o que vai acontecer no futuro. O que acontece com isso é que, na verdade, o que podemos dizer é que nós somos melhores em prever o futuro próximo do que o futuro distante. Mas uma coisa é que nós consigamos prever uma coisa melhor do que a outra e que outra coisa muito diferente é que aquilo que conseguimos prever melhor vai ser mais importante. Pode ser muito mais importante uma coisa que nós sabemos muito bem como vai acontecer. É isso que verdadeiramente importa. Depois, outra obsessão pode ser que o nosso impacto no presente é mais significativo do que no futuro. Isto vai relacionado com o anterior. Mas, de novo, aqui o que acontece é que no presente ou no futuro imediato vamos ter um impacto que vai ser mais direto. Mas o fato de ser mais direto não implica necessariamente que seja maior. Então, podemos pensar isso com um exemplo. Imaginemos que nós sabemos com total certeza que nós podemos achar de uma maneira que vamos poder salvar um animal amanhã. Ok? Com total certeza. E vamos salvar esse animal diretamente. E nós sabemos que temos outra possibilidade, temos outra coisa a fazer. E esta coisa implica que nós contatemos com outra organização que pode começar uma atividade um bocado mais complexa. E nós podemos prever que há uma certa probabilidade, que nós estimamos, seja, sei lá, do 70% ou do 80%, de que esta organização, com esta ação mais indireta, ela consiga salvar, digamos, 10 mil animais. Bom, parece claro que entre estas duas ações, entre eu salvar de maneira direta um animal ou eu fazer de maneira indireta, que haja uma probabilidade do 70% ou do 80% de eu salvar a 10 mil animais, é muito assimétrica. Parece claramente que nós deveríamos fazer o segundo. Mesmo que os efeitos não sejam diretos e mesmo que os efeitos sejam, pois, um bocado mais difíceis de prever. Então, outra decisão já mais diferente, ela disse que o futuro vai ser seguramente melhor ou com certeza melhor devido ao progresso moral, a que vamos evoluir e no futuro as pessoas vão se preocupar mais com o que vai acontecer. Mas isso nem precisa ser assim. Pode ser que não haja progresso moral algum. Ou pode ser que haja, mas não seja suficiente. não só isso, pode ser que efetivamente sim que haja esse processo, esse progresso, perdão, moral, mas que cheguemos aí vai depender do que nós agora vamos fazer. Então, isso faz com que devamos nos preocupar com o futuro, para que haja efetivamente esse progresso. ou talvez outra questão, outra obsessão aqui pode ser, bom, no futuro vai ser mais fácil lidar com os problemas aí, não? Mas, de novo, há riscos de que isso não aconteça assim. Há risco de que as pessoas, mesmo tendo uma maior capacidade para agir, não acham assim, dessa maneira, não vajam atuar assim. E, de novo, pode ser que essas pessoas e as suas capacidades podam ser efetivamente se possam ser capazes de agir no futuro assim, para ajudar os animais, para reduzir os danos que sofrem, mas só dependendo de ser nós agora começamos a já agir para isso ser possível. Então, de novo, isso o que implica é que como nós comecemos a trabalhar é fundamental aqui. Então, qual é o problema? Que nós temos imensos viés cognitivos que eles não deixam a nós pensar direito sobre essas questões. Nós temos viés que nos levam a considerar achar que o presente é mais importante, que aquilo que está mais perto de nós, incluído também o futuro mais perto a nós, é mais importante aquilo que fica mais longe, o qual é errado. E também temos um sesgo de disponibilidade, um viés de disponibilidade. O que é isso? Isso significa que aquilo do que nós já temos experiência, nós achamos que é muito representativo do que acontece ou do que pode acontecer, mas isso não tem por que ser assim. O futuro pode ser muito diferente do que nós temos uma experiência. E como nós temos experiência normalmente de coisas que vão ocorrer muito rápido, que vão acontecer mais ou menos no espaço da nossa vida, é por isso que o futuro fica muito longe dos nossos pensamentos. E depois também há esse viés de avalabilidade, que também está relacionado com a objeção que nós já vimos. Nós achamos que aquilo que é mais fácil avaliar é mais importante, mas como já vimos, nem tem por que ser assim. Bom, então, uma vez que já vimos isso, podemos passar já a outra questão. Vamos a ver. Se concordamos em que o longopracismo é uma boa perspectiva, o que isso implica? Bom, implica que nós temos que nos preocupar com os cenários de danos, de sofrimento massivo que os animais podem sofrer no futuro. E como é que isso pode acontecer? Bom, em primeiro lugar, pode acontecer que no futuro haja um aumento muito, muito grande da exploração animal. Também pode acontecer que haja uma expansão do sofrimento dos animais selvagens e pode acontecer também que apareçam novas maneiras nas quais os seres se sentem se eles podem sofrer. Então, essas são três maneiras fundamentais que no futuro podem acontecer coisas muito erradas. Então, o que acontece no caso da exploração animal? Bom, em primeiro lugar, ela pode expandir-se de maneira escalar, o que significa que a mesma exploração que acontece a dia de hoje, ela pode ter lugar em números muito maiores, ou pode-se mesmo tornar qualitativamente pior. Pode haver no futuro formas de explorar os animais que elas sejam muito piores daquelas que acontecem no presente. E, por último, pode acontecer que haja novas formas totalmente inesperadas em que possam haver maneiras de explorar os animais no futuro. Então, para não simplificar isso, podemos considerar que as fazendas industriais, por exemplo, que existem a dia de hoje, elas não eram previstas, elas não foram já consideradas como uma possibilidade no passado. Mesmo que no passado havia já movimentos de defesa dos animais. Há mais de 100 anos havia eventos como, por exemplo, este protesto em defesa dos animais. Mas as pessoas que aqui estavam a protestar, mesmo que viviam já num contexto onde já começava a haver uma industrialização em muitos âmbitos produtivos, não havia ainda uma industrialização da exploração animal. E essas pessoas, elas não conseguiram prever isso. Então, nós temos que ter uma atitude diferente, temos que ter uma atitude mais centrada naquilo que pode acontecer no futuro. Mesmo há umas poucas décadas, não se podia prever o desenvolvimento atual que tem as fazendas de peixes, ou as fazendas de invertebrados, como são crustáceos, como são insetos que estão a desenvolver hoje. Mas estamos aqui a falar que isso pode ter um impacto muito grande no futuro, pelo número enorme desses animais, dado o seu tamanho, dado o porte muito pequeno que tem. Bom, e o que acontece no caso dos animais selvagens? Bom, pode acontecer que haja um aumento do número de animais, que isto significa que o seu sofrimento, ele possa ser muito maior, não? E pode haver também uma propagação acidental da vida animal, mesmo fora do nosso planeta, se estamos a pensar no futuro a muito longo prazo, ou uma propagação intencional dessa vida. Como é que isso pode acontecer? Bom, em primeiro lugar, há que dizer para as pessoas que não têm alguma familiaridade com o problema do sofrimento dos animais selvagens, que ao longo de... em todo o mundo há pessoas que estão a ajudar os animais, de muitas maneiras, há resgates de animais a centros onde animais feridos ou doentes, eles recebem assistência, há programas de vacinação de animais selvagens, há protocolos também de ajuda a animais, por exemplo, afetados por por exemplo, por casástrofes, desastres naturais. Isso tudo é muito importante porque, contra o que muitas pessoas acham, a vida dos animais no mundo selvagem, ela nem sempre é tão boa. Há muitos fatores que fazem que sofrem terrivelmente, como podem ser, sei lá, doenças, enfermidades, parasitismo, fome, desastres naturais, condições climáticas, hostis. Nós temos que pensar que uma grande parte dos animais, eles se reproduzem tendo um imenso número de filhotes ou depositando muitos ovos, porque a maioria deles já não chega nunca à idade adulta e eles morrem quando são muito novos, muito jovens e podem morrer de maneiras com muita dor e ter muito pouco desfrute na sua vida. Então, o que acontece? Que nós podemos expandir este sofrimento. Aqui tem vocês esta imagem que é muito relevante. Um artigo que fala dos tardigrados. Eles são um tipo de invertebrados que eles não sobreviviram quando uma nave, uma nave espacial israelí, isto foi algo que aconteceu de fato. Há três anos, ela tentava chegar à Lua, mas o que aconteceu é que ela nunca chegou, porque ela teve um acidente lá. E ela portava estes invertebrados para ver quanto é que eles sobreviviam lá. E há mesmo outros programas nesse sentido que são muito mais problemáticos, muito mais preocupantes. Há iniciativas para exportar a vida, a vida animal ou a vida a níveis de micro-organismos que depois poderiam evoluir em animais sencientes a outros lugares do espaço. Isto é uma possibilidade real que está a ter uma discussão real, como podem ver aí nesses artigos, um mais favorável e outro, o segundo, mais crítico. Então, não estamos a falar aqui de coisas de oficial científica, mesmo que pareça assim. Estamos a falar de coisas que, de fato, podem acontecer no futuro e que já estão a ser discutidas e que, mesmo como vimos no caso dessa nave que teve esse acidente, já está a ocorrer, por incrível que isso pareça. E depois, já por último, pode haver outras novas maneiras em que seres sencientes que não existem agora possam existir no futuro. Em primeiro lugar, animais desenhados geneticamente já existem agora. Animais que têm certas características que não são próprias porque no seu ADN foi incorporado o ADN de outros organismos vivos. Depois, o que se conhece como vida artificial, vida desenhada. Nós já estamos a falar de animais que o seu ADN é alterado, mas de vida artificial no sentido de que, por meio da tecnologia, da biologia sintética, pode-se desenhar já um nível muito mais básico. Pode-se mesmo desenhar um novo tipo de ADN ou um novo tipo de estrutura, mesmo começando no nível molecular que possa dar lugar a uma vida e que, finalmente, essa vida possa ser em algum momento senciente. E depois, além dos animais geneticamente desenhados, além da vida artificial, há esta outra possibilidade que ela pode parecer também muito especulativa, mas que, na verdade, faz sentido quando pensamos sobre ela, quando reflexionamos sobre ela um bocadinho, que há da consciência não biológica. Como é que isso pode acontecer? Bom, então, acontece assim. Os seres sencientes, os animais sencientes, não somos sencientes não pelo fato de sermos seres biológicos, nem por arte de magia. O que acontece é que nós temos sistemas nervosos que processam informação complexa e esse processamento de informação, esse funcionamento dos nossos sistemas nervosos consegue que apareçam essas experiências. Então, o que pode acontecer é que se estruturas não biológicas desenvolvessem um funcionamento análogo a nós, se elas conseguissem processar informação de maneiras complexas, como os sistemas nervosos fazem, elas emulariam esse funcionamento e o emulamento perfeito do sistema nervoso, o emulamento perfeito das funções do sistema nervoso, tem o mesmo resultado que tem essa operação desse sistema nervoso. um processamento de informação como o que dá lugar a experiências em nós, em organismos não biológicos, também daria lugar, faria que aparecessem experiências. Então, sendo isso, nós podemos determinar que há três fatores que podem causar sofrimento massivo, devido, em primeiro lugar, à falta de consideração pelas vidas. Estes aplicam-se a esses casos que nós acabamos de ver. Em primeiro lugar, se uma nova tecnologia é potencialmente desastrosa para alguém. Em segundo lugar, se essa tecnologia é benéfica para outros indivíduos. E, em terceiro lugar, se esses indivíduos não se preocupam com o que lhe pode acontecer os primeiros. É isso que acontece na exploração animal. E poderia ser também isso que acontecesse na criação de formas de essência não biológica, cujo uso fosse benéfico para os seres humanos, mas terrível para eles, porque eles conseguisse causar sofrimento. Depois, há outros cenários que tornam possível o sofrimento massivo, mesmo que não seja por desconsideração. Por exemplo, pode ser que os seres humanos tenham um interesse em danar, em prejudicar intencionalmente os seres sencientes. Isso acontece já com os animais, mas no futuro, com o aumento da nossa potencialidade para fazermos coisas, o nosso potencial de danar pode ser muito maior. Também pode ser que nós prejudiquemos animais inadvertidamente, por exemplo, mediante a expansão da vida de maneira acidental, por contaminação biológica, por exemplo, de naves. Ou pode ser que os seres humanos promovam ou deixem que aconteçam danos naturais. Se, por exemplo, eles não se preocupam pelo sofrimento dos animais selvagens. Então, o que acontece é que estes riscos que nós vemos não são triviais. Eles podem acontecer, mas têm uns efeitos potencialmente muito, muito grandes. E também, a outra coisa aqui, que eles são muito fáceis de ignorar e não estão a ser abordados. Isto é muito problemático, pelo seguinte, porque tudo isto que estou a falar aqui, abertamente isto é muito especulativo. Eu poderia, numa palestra como esta, falar de coisas muito mais aceitáveis para vocês. Poderia estar a falar das situações dos animais que existem já e não entrar em coisas muito, muito especulativas, como isso da ciência artificial, animais alterados geneticamente. Parece uma coisa, como já disse, meio de fissão científica, meio de especulativa. Então, por que eu me preocupo por falar destas questões? Por que eu não procuro um tema mais fácil? Por que eu procuro problemas ao falar de coisas muito difíceis de citar? Porque elas são importantes mesmo. E nós, se fazemos filosofia, nós temos que procurar pensar as coisas direito, mesmo quando fazer isso seja incómodo. E também, sobretudo, porque nós vimos a importância do longopracismo. Vimos a importância do futuro. E já vimos o exemplo de como pessoas que moravam aqui, no mesmo lugar onde nós moramos, mas que viviam há muito tempo, por exemplo, há mais de 100 anos, elas não conseguiram considerar qual ia ser a forma de exploração animal que está a acontecer a dia de hoje. Então, nós temos que não cometer esse erro de novo. Nós temos que ser capazes de pensar, mesmo que seja muito especulativamente, mesmo que as coisas nas que não estamos a reflexionar não terminem por acontecer, o que é que pode acontecer, pelo menos potencialmente? É por isso que é importante considerar esse risco. Bem, então, sendo isso assim, temos como fatores de risco a desconsideração pelos animais não-humanos ou pelos seres não-humanos, a desconsideração pelas entidades não-biológicas também. Essa coisa que parece que está especulativa. A demanda por produtos e serviços, que implicam danar os animais, como acontece com os produtos de origem animal, que muita gente a dia de hoje consome, também a prevalência de valores ecocêntricos, em vez de preocupação pelos seres sencientes, que levam a não nos preocupar com animais selvagens, por exemplo. E o progresso diferencial. O progresso diferencial é a diferença que há entre o progresso tecnológico, que nos permite fazer coisas novas, e o progresso moral, que vai muito mais devagar. E, por último, a expansão humana. A expansão da população humana no nosso planeta. Um grande problema, um grande perigo para os animais, mas também imaginemos que algum dia os seres humanos levam essa expansão mais além. Pessoas há muitas a dia de hoje a pensar na possibilidade de colonizar outros lugares. Isso é um fator de risco muito claro para os animais. Então, quais podem ser as estratégias longopracistas que nós podemos levar para frente? Aqui vou fazer um resumo sobre as estratégias amplas que nós podemos ter. Em primeiro lugar, podemos conseguir mudanças nas atitudes para todos os seres sencientes. Questionar o especismo. Institucionalizar essas mudanças. Que o direito, que o plano da política, reflita essa mudança a favor da consideração de todos os seres sencientes. Podemos também difundir o longopracista, o longopracismo, e também fazer pesquisa nessas questões para poder fazermos melhores considerações sobre como poder agirmos para conseguir um futuro melhor. E depois, temos também intervenções que elas são direcionadas, não amplas. Então, algumas que já são abordadas. Por exemplo, procurar estabelecer as proteínas não-animais como prevalentes para abandoar a exploração de animais para a comida. A proibição de novas formas de exploração animal. Por exemplo, fazendas de insetos, fazendas de outros invertebrados. Ou a criação da biologia do bem-estar. Do âmbito de estudo sobre qual é a situação dos animais no mundo selvagem e como dar-lhes ajuda. E depois, há outras estratégias direcionadas que não estão a ser tratadas. Elas são negligenciadas. Por exemplo, impedir a engenharia de novas formas de senciência. Um alinhamento não antropocêntrico na inteligência artificial. No futuro, a inteligência artificial vai transformar a sociedade. E tentarmos que isso aconteça de maneira que considere, que introduz uma consideração pelos seres sencientes o emprego da inteligência artificial. Regular, por exemplo, a exploração espacial. E a exploração espacial já está acontecendo. Está agora, por exemplo, nestas datas, está-se a falar do programa Artemis, que pode levar uma mulher à Lua. Pois, tentar regular isso para que não implique que haja organismos animais que possam ser vítimas disto. Como aconteceu já, por exemplo, com a cadeia laica no início, com essa cachorra. Então, já para terminar, este é um tema muito especulativo, mas que já está a receber muita atenção. Nos sites da Ética Animal podem ver informação, podem olhar para informação, como, por exemplo, este artigo aí, que tem em português. Também há vídeos que tratam disso. Por exemplo, este vídeo do nosso canal da Animal Ethics em YouTube. Também tem um canal em português. Podem também ler este livro, que, bom, ele vai sobre a situação dos animais selvagens, mas tem um último capítulo que trata também sobre a importância do futuro e que estamos a tentar traduzir o livro já para que esteja já muito preparado dentro de não muito tempo em português. E, depois, outros recursos podem ser, por exemplo, o site da Sentience Institute, que é uma organização lungopracista centrada nos seres sencientes. Em concreto, tem este podcast que acho interessante. Em particular, tem dois episódios do podcast, onde eles entrevistam o Tobias Bauman, que é um dos expertos a nível internacional sobre estas questões. Também tem diferentes publicações. Por exemplo, aqui tem este artigo que trata sobre estas questões. E podem ver também o site, por exemplo, do Center for Long-Term Risk, que avalia estas questões. O site também do Brian Tomasic, It Says on Reducing Suffering, que ele examina muitas questões relevantes para isto. Ou também o site do Center for Reducing Suffering, que também é muito, muito completo e que trata estas questões. Então, bom, isso é tudo do que eu queria falar hoje para vocês. Então, se tem qualquer questão, qualquer comentário, qualquer crítica, pois eu se posso ajudar a clarificar isso, pois estou à disposição de vocês. Muito obrigado, então. Obrigado, professor Oscar. Alguém tem alguma questão? O pessoal está colocando no chat aqui os teus artigos, as referências. Eu tenho uma dúvida, e ela é um tanto leiga, que me ocorreu na tua fala. Ali, quando tu fala no viés cognitivo, quando a gente fala em longo prazo, a maioria das pessoas não... como eu vou dizer, elas não... digamos, não se importam com o longo prazo, porque ele não está ali, tem esse viés, né? E eu me lembrei, eu queria saber do... se tu sabe explicar a questão do argumento do Derek Parf, com relação ao longo prazo, não ao longo prazo, mas àquela experiência, por exemplo, do Android, da identidade pessoal, que nós não nos importaríamos com a nossa identidade pessoal do futuro, aquela questão de uma espécie de máquina do tempo, né? Se não me engano, é assim. E se tu relaciona isso com aquilo que tu chamas do viés cognitivo, quando tu fala. Porque daí, em Parf, ele teria... haveria uma razão, né? Para, por exemplo, que ele lida com as questões do altruísmo eficaz, haveria uma razão para ajudar, ou uma razão para nos preocuparmos com o futuro, ou com a próxima... para terça-feira vindoura, se não me engano, tinha esse exemplo também. Não sei se ficou bem colocado, se tem uma relação com aquele argumento do Parf com esse argumento do longo prazo. Tu compreendeu? Mais ou menos. Mas eu acho que, na verdade, esse argumento... Bom, na verdade, em geral, qualquer argumento que seja favorável à imparcialidade, a não dar prioridade àquilo que mais... que está mais achegado de nós, incluindo a nós próprios, sobre outros seres ancientes, já nos pode dar umas razões indiretas a favor do longo prazo. Mas acho que o argumento a favor do longo prazo nem precisa também não dizer disso, porque, na verdade, o argumento básico é muito simples. Então, a coisa é que o nosso presente é um ponto no tempo, um ponto muito fugaz. e o futuro mais próximo, ele, na verdade, também é minúsculo. Se nós pensamos, por exemplo, na diferença que há entre, sei lá, o ano... não sei, 7.350 a.C. e o ano 7.700, não há muita diferença. E qual, então, é a relevância? Se consideramos todo o tempo, da diferença, então, entre o ano 2022 e o ano 2072. é uma diferença trivial ao longo de todo o tempo. E aqui é o argumento fundamental, que o futuro distante, ele vai durar imensamente. Podemos falar, potencialmente, de séculos ou de milhões de anos. E as nossas... as implicações das nossas consequências, das nossas ações, eles vão durar todo esse tempo. Então, acho que o argumento que dá o Derek Parfit é um argumento que faz sentido e que pode ser aplicado aqui, mas nem é necessário. O Derek Parfit dá outro argumento que acho interessante. Ele fala de como ele ouviu falar ao Bertrand Russell, de que o Bertrand Russell conhecera o avô dele. E o avô dele tinha nascido no século XVIII. Mas nós próprios podemos pensar sobre esta questão. pessoas como nós, igual. Nós, se calhar, nós ainda conhecemos as pessoas que nasceram no século XIX. Eu conheci pessoas que nasceram no século XIX. Eu conheci um dos meus avós que nasceram no século XIX. E eu agora conheço crianças muito pequenininhas que nasceram há pouco. Elas, se chegam aos 80 anos, aos 80 e pico anos, 80 ou 90 anos, elas vão morar no século XXII. Então, só nas nossas vidas nós estamos em contato com pessoas de quatro séculos diferentes. Então, isso é só uma, se calhar, uma heurística para entender como o futuro, na verdade, é muito vasto. E como as implicações do que fazemos, elas podem ter implicações muito importantes. muito importantes. Isso seria assim, mesmo que pensássemos não em termos de milhões de anos, mas só em termos de uns poucos séculos. Bom, não sei se respondi à tua pergunta, mas é aquilo que... A Maria Alice, ela está aqui ainda, ela queria comentar. Ela não estava, acho que ela estava caindo. A Maria Alice, outra dúvida que me veio. Sim, não é dúvida, é divagações, porque eu não parei para pensar sobre isso exatamente, mas em algum momento tu pensa ou trabalha até a questão da relatividade, não a teoria, mas a relatividade do tempo. A questão do tempo, da percepção de tempo. Não sei se isso é interessante ou se isso tem a ver com relação ao viés cognitivo. Talvez algum tipo de argumento relativo a como nós entendemos o tempo. Não sei se for claro isso ou se não tem a ver. acho que é uma questão interessante, não acho que necessariamente seja relevante para a questão do longo prazo, porque o longo prazo ele continuaria a existir independentemente de como é que nós considerássemos o tempo, mas gosto muito de que apresente esta questão, pois acho que ela é relevante para outra coisa que muitas vezes não é considerada. E assim, como o tempo subjetivamente não passa a mesma velocidade para todos nós, isso faz com que aqueles animais mais pequenos, o sofrimento que eles possam estar a sofrer, por exemplo, quando eles são explorados, é muito maior do que seria para nós de estarmos na sua situação, mesmo que seja só porque dura muito mais. Então, um rato, por exemplo, os ratos, o seu metabolismo é muito rápido, o coração deles é como um é como um motor a toda velocidade, não é pum, 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 pum. Isso faz com que a vivência subjetiva do tempo para eles demore muito mais, um segundo céu é muito, muito mais longo do que um segundo nós. como consequência disso, um dia de exploração para eles não é como um dia de exploração para nós, pode ser como vários dias de exploração para eles. Então, isso teria umas implicações muito significativas aqui. Bom, como pode haver uma implicação indireta para o problema não tanto já do longo prazo, mas dos riscos de sofrimento futuro? Mediante a possibilidade de nós criarmos seres sencientes, por exemplo, desenhados genéticamente, que também tenham uma vivência subjetiva do tempo. Se um ser tem uma vivência subjetiva do tempo que, digamos, faz com que experimente o tempo de maneira que seja o dobro do longo, isso equivale a que o dano está multiplicado, a se multiplicar por dois. E se estamos a considerar não só seres biológicos, mas, por exemplo, formas de senciência artificial, isto perfeitamente poderia acontecer. Um exemplo disso pode ser o que acontece, por exemplo, não se tem familiaridade algumas das pessoas aqui com, por exemplo, alguns dos episódios do Black Mirror. Então, há muitas séries de visão científica, filmes e novelas que apresentam cenários muito, muito irreais. Por exemplo, Blade Runner. Blade Runner é altamente implausível, mesmo que seja uma boa película e também que apresenta um dilema moral interessante. Westworld, essa série também, apresenta um dilema moral interessante, mas ela não é realista, não acho que seja realista. Outros filmes aí, Her, Ex-Máquina, não sei, não acho muito realista mesmo. Mas Black Mirror tem alguns capítulos não muito realistas, mas tem outros que são bastante realistas mesmo. Então, eles apresentam como também a vivência do tempo subjetivo, por exemplo, numa inteligência artificial, poderia, hipoteticamente, pelo menos, fazer com que a sua exploração fosse muito pior. e isto, mesmo se isto nunca acontece, o mesmo fato de que seja uma possibilidade de que aconteça, faz com que deva merecer alguma atenção. Maria, tu quer perguntar? Oi, quero, quero perguntar. Tudo bem, professora Oscar? Que bom te ouvir, sempre aprendo muito, não só te ouvindo assim, mas tive o privilégio de ter teu olhar cuidadoso na minha pesquisa e queria compartilhar uma coisa, quando a apresentação começou e com o título eu pensei logo num aspecto de quando eu dou aula, por exemplo, quando eu ensino sobre consequencialismo e tal, e aí falo do que a gente tem que considerar num cálculo consequencialista, o longo prazo ele está ali como uma, uma forma de pensar o cálculo. Mas ao longo da apresentação eu percebi que é muito mais do que isso, não é só como uma das maneiras de pensar o cálculo consequencialista e pensar a questão, mas é usar ele mesmo como uma direção para pensar a ética, então achei isso super interessante, que não é apenas um aspecto do cálculo e isso me levou a pensar o quanto isso é importante para as questões que eu estudo, de justiça e tudo mais, de pensar a estrutura política e aí a pergunta que eu quero te fazer no sentido das estratégias, então como a gente conseguir operar esse raciocínio a longo prazo no sentido então de uma estrutura de um sistema político. acho que isso precisa ser feito no intercâmbio internacional, não dá para a gente pensar mais nessas estratégias tendo a barreira da nacionalidade, por exemplo, tem muitas questões envolvidas aí, até porque os animais não ganham esse status de nacionalidade, assim por diante, sei que as organizações não governamentais têm um papel muito importante e estão pensando nesse aspecto de um direito internacional, mas será que a gente conseguiria pensar para além disso, assim, estratégias, por exemplo, anticapitalistas de redistribuição de recursos, imposição aos países, sabe, para realmente pensar essas questões, tu tem discutido, tem pensado, assim, nesse sentido das diretrizes e das estratégias, coisas nesse sentido também, na linha, assim, que, né, Marta Nusbo, ou que as pessoas que estão pensando em uma nova economia, por exemplo, têm pensado? Essa é a minha questão. Obrigada. Oi, querida Maria Liz, muito obrigado pela pergunta, é um prazer, como sempre, falar contigo. Espero que vá tudo bem lá. bom, então, obrigado pela pergunta, na verdade, é um problema verdadeiramente importante, efetivamente, como é que nós podemos incorporar isso nas estruturas políticas, sobretudo, como institucionalizar essa preocupação. Então, há duas coisas com respeito a isso que acho importante. Em primeiro lugar, há um trabalho, Jean, sobre como incorporar nas tomas de decisões políticas, como criarmos instituições que incorporem os interesses das gerações futuras, desde um ponto de vista puramente antropocêntrico, especista, unicamente dos seres humanos. Mas, esse trabalho, nós podemos pegar aí as contribuições que foram feitas aí nesse campo para incorporar aí também os interesses das gerações futuras de seres não humanos. Então, por exemplo, existem iniciativas para que haja instituições políticas que elas tenham a capacidade de blocar certas decisões políticas quando elas vão em contra dos interesses das gerações futuras. Pois, isso poderia se fazer incorporando também os animais não humanos aí entre essas gerações futuras. há um livro que trata sobre essas questões que é publicado em Oxford que é algo assim como Institutions for Future Generations acho que o título é editado pelo Ínigo Gonçalves Ricoi e o Axel Gosseris que acho que pode ser relevante para esta questão. E depois também a outra maneira que isso pode ser relevante que é que parece que uma estratégia ampla de consideração moral para os animais deve promover atitudes sociais melhores para os animais e isso deve ter um reflito institucional também com instituições menos especistas. Acho que isso que diria eu. Muito obrigada. Obrigado. Só eu e tu aqui, Maria perguntando. Tem uma questão do Arthur ali no chat também, né? Ah, eu não ouvi. Ah, tá. Tu consegue ler aí, Oscar? Por que que eu leio aqui? Obrigada. Está desligado. Está desligado. Ah, sim. Então, eu estive a ler a pergunta, mas... Bom, então, a pergunta acho que é uma pergunta importante. Então, a pergunta é isso, que como as focagens longoprasilistas normalmente, elas estão focadas nos seres humanos e muitas vezes tem uma preocupação nos riscos existenciais. A pergunta é se estes riscos também seriam aplicáveis a outros animais, a outros seres não humanos, se as suas vidas fossem boas. Então, aqui há que considerar o seguinte. Quando nós nos preocupamos pelo que vai acontecer no futuro, nós podemos preocuparnos porque continua a haver um futuro para certos indivíduos, mas também podemos ter uma abordagem muito diferente, que é nós podemos tentar que o futuro seja o melhor possível. Isto é como, por exemplo, nós podemos considerar, imaginemos que no sistema de saúde de um determinado país, fazemos a seguinte escolha. Todo sistema de saúde na prática tem que fazer essa escolha, em invertir mais para salvar a vida de seres humanos ou investir mais para fazer que a vida de seres humanos, elas sejam melhores. Evitar riscos de que esses seres humanos sofram terrivelmente. Por isso mesmo podemos pensar em geral, mas não só sobre seres humanos, senão também sobre muitos outros indivíduos que elas possam continuar a existir no futuro. Então, aqui, mais do que pensar só nos riscos existenciais, podemos também pensar em riscos de sofrimento. Foi disso que eu falei, de riscos de sofrimento futuro. Por que que nós poderíamos pensar isso? Porque é muito provável que se no futuro continuem a existir animais, eles vão continuar a ser explorados pelos seres humanos e as suas vidas vai ser muito ruins. Por isso, se calhar, mais importante do que garantir que no futuro continuam a existir animais, é tentar garantir que no futuro os animais não continuem a sofrer terrivelmente como já fazem na atualidade. Então, nesse sentido, garantir a existência dos animais no humano não seria uma prioridade. A prioridade seria evitar que haja cenários de sofrimento massivo para esses animais. E o mesmo acontece se pensamos não só em animais, senão, por exemplo, em outros seres conscientes que possam existir no futuro. Garantir a sua existência não acho que seja o mais importante. Acho que é mais importante tentar evitar que existam para sofrer. Isso acho que é o que eu responderei a essa questão. Obrigado. Tem uma pergunta aqui no chat. Manu. Consegue ler, Oscar? Sim, de como podemos ajudar a mitigar o problema do uso de animais como entretenimento. Bom, vamos a ver. Esse não é o uso mais maioritário, na verdade. O uso mais maioritário, pois, é outro, para a comida e assim, e alguns outros relacionados. Mas, sim, que é verdade que há muitos animais que morrem por isso. Então, em muitos países tem havido uma ação legislativa para isso. Como vocês seguramente já saberão, as principais vítimas do uso de animais como entretenimento são os peixes. A principal maneira de danar os animais por entretenimento é com a pesca desportiva. E em Colômbia, por exemplo, a pesca desportiva é proibida. O segundo, a segunda maneira, se calhar, de matar animais diretamente por entretenimento poderia ser a caça, que, de novo, também está proibido em alguns países. Na Costa Rica, também em Colômbia, em alguns países africanos. Então, é possível levar adiante uma ação, muitas vezes institucional, para acabar com isso. Mas o sucesso que possa ter essa ação institucional é sempre dependente das mudanças de atitudes a nível social. É por isso que eu acho que é muito importante mudar essas atitudes. É muito importante que o nosso ativismo tenha um foco em questionar o especismo, em promover a consideração moral por todos os seres sencientes. E isso que pode fazer que o contexto social seja favorável a a lograr depois institucionalizações dessas mudanças de atitudes que podem dar em que, de certas maneiras de explorar os animais, elas possam ser proibidas. Então, seria isso que eu responderia à pergunta. Obrigado. Rafael fez mais um ali. Rafael. A pergunta diz que há religiões que creem que no futuro a vida será melhor. e, então, que isso seria problemático, diz que creem que estas religiões creem que no futuro a vida será melhor para humanos e não humanos, e isto leva a subalternizar as questões concretas e que não se mobilizem para mudanças estruturais e demais. Então, de uma perspectiva longopracista, o que teríamos que dizer é que não há nenhuma razão para achar que isso vai acontecer com certeza. Isso pode ser que aconteça, mas é evidente que há um risco de que isso não aconteça. Mesmo, vamos lá, nós imaginemos que o mais provável é que o futuro seja muito bom. Imaginemos que isso seja o mais provável. mas imaginemos que há uma probabilidade ainda assim de, sei lá, ou 10% ou 2% de que isso não aconteça. Isso já seria uma razão para nós nos preocupar com esse risco e para nós trabalhar nisso. E, para além disso, não fica claro que isso tenha por que ser assim. Nós pensemos, por exemplo, que alguém tivesse essa ideia, sei lá, no século 16, no século 15, o futuro vai ser melhor. E o futuro, no século 21, ele é melhor? Para os seres humanos é muito melhor, isso fica claro. É verdade que nunca houve tantos seres humanos explorados como hoje, nunca houve tantas pessoas escravas, na verdade, como hoje, pessoas humanas escravas. mas, em conjunto, nós podemos achar que a situação dos humanos melhorou em muitos aspectos, mas para os animais não humanos. Então, o processo não foi assim. A exploração animal é terrível a dia de hoje. Então, e mesmo se pensamos nisso, mesmo se pensamos mais para trás, o progresso moral, ele não está garantido. Há um exemplo muito claro disso. A escravidão, ela estava totalmente geralizada na Europa, nos tempos do Império Romano. Quando terminou o Império Romano, gradualmente, a escravidão desapareceu da Europa. Ela foi substituída pela servidão feudal, mas desapareceu a escravidão. Não havia escravidão na Idade Média. E, depois, com a modernidade, de novo apareceu a escravidão com uma forma terrível, com a escravidão das pessoas africanas. Então, não há um progresso moral garantido e é provável que o futuro exista pior que o presente. É isso que eu poderia dizer. Se há religiões que levam a pensar de maneiras diferentes, elas estão erradas. Muito obrigado por todos os comentários no chat. Posso fazer mais uma pergunta? A câmera está de estar... O microfone está desligado, Fernando. Vou fazer, então, mesmo sem a atualização. Vai para frente, Maria Liz. Tá, obrigada, professor. Então, acho que essa pergunta, né, do Rafa também é importante para a gente entender que, claro, essa perspectiva é uma perspectiva ética. Então, ela também está baseada, né, em preceitos importantes da racionalidade. Então, evidências, né, a gente não pode fazer uma estimativa de uma probabilidade também sem avaliar a realidade, com evidências científicas desse cálculo e tudo mais. E aí, a minha pergunta é, baseado nisso, eu imagino que deve ter, então, um nível de responsabilidade maior com o que a gente tem mais certeza, por conta também da ideia do tempo, né? Então, a gente tem que pensar a longo prazo, claro, para poder proteger, inclusive, o maior número de animais também, não só pensar pelas gerações futuras, mas também, como tu apresentaste no início, há uma evidência de que o número está crescendo, né? Então, é também por esse motivo, mas eu imagino que a gente deve ter, então, também um nível de responsabilidade maior, não necessariamente pelo tempo, se é mais perto do presente ou mais longe, mas também com o nível de certeza que a gente tem da informação. Tu tem alguma coisa, assim, para contar para a gente sobre isso? para ficar mais palpável, assim? Sim, certo. Então, vamos lá ver. Aqui, o que acontece, se eu tenho uma certeza de que uma coisa que vai acontecer vai danar a 100 indivíduos, e depois, a outra coisa que eu não tenho a certeza, mas eu posso assinar uma probabilidade de, sei lá, de 80% de que isso vai danar a 100 indivíduos, é claro que o primeiro tem mais importância, pela certeza. Mas a certeza não é um triunfo, por exemplo. A certeza, ela deve ser, ou a probabilidade que nós assinamos a qualquer coisa, ele, a probabilidade deve ser combinada com o valor implicado aí, o valor negativo ou o valor positivo, né? O plano é que eu acho que a certeza, na verdade, não existe, o que existe são probabilidades muito altas, mas a certeza nunca, porque nunca sabe o que pode acontecer, não? Eu acho que o rio está no Brasil, mas, sei lá, igual agora acontecer qualquer coisa aí, caiu uma bomba, destruiu o rio e não há mais rio no Brasil, não? Não tenho certeza. Eu acho quase impossível que isso aconteça. Totalmente impossível, não. Quase impossível. Uma probabilidade de 9,9 e muitíssimos 9, não? Mas não certeza. Certeza é outra coisa diferente, né? Mas, bom, o que acontece? É que, claro, quando nós pensamos no longo prazo, e as nossas capacidades de nós fazer aí uma estimativa, elas se veem muito afetadas. Então, claro que as probabilidades, já não há certeza, como eu antes disse, mas as probabilidades que podemos assinar de maneira mais ou menos razoável, elas têm que descer, não podem continuar sendo iguais. Mas, mesmo assim, digamos que a probabilidade de que a exploração animal, por exemplo, tenha um crescimento, que ela se expanda numericamente, pela introdução agora da exploração dos invertebrados, é claro que é muito grande. É claro que é muito grande. A necessidade de nós termos outra estratégia diferente por essa razão, também é evidente. Mas isso não está a ser considerado a dia de hoje. Não há quase ativismo pelos invertebrados. Por quê? Porque temos uma perspectiva curto-pracista. Então, nós sabemos já que hoje já está a haver investigação genética aplicada, que já há novos animais. E nós sabemos que, no passado, os seres humanos, eles transformaram os animais para o seu uso, em maneiras que danaram esses animais. Então, isto é fazer uma simples adição. Nós sabemos isso. Temos certeza disso. Nós sabemos o que aconteceu no passado. Nós podemos... Não é muito difícil chegar a concluir que a probabilidade de que isso dê novas formas de sofrimento no futuro, que não existem hoje, é muito clara. É uma probabilidade que... Não temos certeza. Mas é uma probabilidade alta. Depois, as outras coisas mais especulativas que eu falei. Obviamente, a probabilidade aí é menor. Mas não é uma probabilidade de cero. Pode acontecer. E então, o que acontece aí é que, se nós temos uma probabilidade de 90%, de 90% de que 100 animais podam ser danados terrivelmente, ou uma probabilidade de 1%, muito pequena, do 1%, muito pequena, mas não negligenciável, não despreciável, do 1%, de que, sei lá, um bilhão de animais sofram terrivelmente, é claro que é o segundo mais importante. Como fazemos isso? Bom, nós multiplicamos 90, a probabilidade, isto é, em termos probabilísticos, seria uma probabilidade, um 90%, uma probabilidade do que nós chamamos 0,9, multiplicamos 0,9 por 100. Isto é, então, uma probabilidade do 90% de que 100 animais sofram, isso devia ser equivalente, segundo a teoria de decisão racional, a uma certeza de que 90 animais estão a sofrer. Multiplicamos probabilidade por valor, igual ou equivalente a 90 animais a sofrer. 1% por 1 bilhão, ou, se queremos, por 1 milhão, isso equivale a uma preocupação por 10 mil animais. Isto é o que nos diz a teoria da decisão racional, não é uma coisa que eu estou a inventar. Então, o risco, mesmo que não tivesse certeza, se a probabilidade é não negligenciável, não despreciável, é uma coisa que temos que levar em consideração. Por isso é que eu falo estas coisas, mesmo que, como já disse na palestra, mesmo que sejam muito especulativas, é mesmo que eu possa parecer meio maluco ante vocês, mas, para mim, é mais importante falar de uma coisa importante do que vocês achem que eu seja um cara legal ou um cara meio maluco. É isso que eu poderia dizer. Eu acho que, justamente, mostrando estas questões, a gente te acha mais legal e menos maluco. Justamente por ousar pensar estas questões. E posso continuar, Fernando, fazendo mais uma questão? Na resposta, o senhor disse que conta também valores positivos e negativos. E pegando o gancho dessa ideia de que na filosofia a gente não pode ter tabu, tem que pensar muito sobre isso, uma questão que tu me ensinaste bastante é a gente entender o valor de pensar a questão do bem-estar. Porque, muitas vezes, isso é um tabu entre os defensores dos animais. Francione, aqui no Brasil, por exemplo, colocou na gente um terror, um monstro, de que pensar em termos de cálculo, ousar pensar a situação individual dos animais e fazer comparações, enfim. Isso seria não defender os animais. Não seria, inclusive, ético. Claro que é um total desconhecimento do que é a ética, do que é a ética consequencialista. E a sua importância. Então, acho que pensar, para além dos números, acho que um desafio também é pensar o tipo de sofrimento. Isso também entra no cálculo, nesse sentido de avaliar esses valores e poder quantificar, qualificar, não só quantificar, a situação dos animais e pensar, de fato, uma teoria do bem-estar animal, né? Tu queria falar mais um pouco sobre isso, que eu sei que tu tem muito a contribuir e acho que tanto eu, quanto as outras pessoas, vão aprender muito. sim, então, na verdade, isso daria para fazer mais uma palestra só sobre essa questão. É muito complexa e agora já são mais das doce da noite e o meu cérebro já está a não funcionar muito certo, mas vou tentar dizer pelo menos alguma coisa certa sobre isso, ou meio certa. Então, efetivamente, aí é um problema que é pelo seguinte, porque as indústrias que exploram os animais, elas dizem, não, mas nós respeitamos o bem-estar dos animais, porque nós reduzimos o sofrimento que se causa aos animais. Bom, isso não é certo, havia que dizer. Eles estavam a dizer uma coisa que não é verdade, porque eles estavam machucados de maneiras terríveis os animais, eles estavam a causar imensas dor aos animais. Mas também há um problema com isso, que é que, mesmo se, por exemplo, se nós estamos a pensar na exploração dos animais para matar esses animais, para nós comer esses animais, o dano que estão sofrendo esses animais não é só o sofrimento, que é um sofrimento terrível, é também a morte desses animais. Então, nós poderíamos pensar que se eliminamos os danos que não são intrínsecos a esse uso, a coisa ficaria legal, mas não, não ficaria legal, porque os danos intrínsecos a esse uso, eles são ruins, eles são inaceitáveis. Há que pensar que, nesse caso concreto, o dano intrínseco a esse uso é a morte dos animais, mas, em outros casos, é a inversa. Por exemplo, é o inversa. Pensamos, por exemplo, um animal no encirco, no entretenimento, para treinar esses animais que causaram sofrimento. É intrínseco o sofrimento. A morte, não. Então, se aí eliminamos a morte, podemos dizer que isso é aceitável porque só deixamos o dano intrínseco. Não, porque estamos a deixar o sofrimento. Então, nós devemos receitar isso. Então, essa ideia que leva ao Francione ou Francione a achar que, não, o problema não está no sofrimento, o problema está na exploração. Mas isso não é correto. O problema está no dano que causamos os animais. E o dano pode ser sofrimento, pode ser morte. A exploração, essa exploração, se ela causa um dano. Se eu, por exemplo, pela minha janela, eu começo a olhar os pássaros que estão ali, e isso é um uso desses pássaros que eu faço para eu ter um momento divertido, eu não estou a causar nenhum dano a esses animais. Não há exploração aí, nenhuma. Então, o relevante da exploração é o dano que sofrem os animais. Não só o sofrimento, também outras coisas. Mas também vai ser que o sofrimento é muito importante. E, se calhar, isso pode ser já o último que vai dizer hoje, mas acho que é uma boa maneira de determinar porque acho que é uma ideia bem importante. Por que o sofrimento é importante? Nós pensemos nas nossas próprias vidas. Pensemos o seguinte, imaginemos o pior sofrimento possível, uma tortura terrível que nós possamos sofrer. E imaginemos agora o sofrimento mais reducido que nós possamos sofrer. Por exemplo, sei lá, não sei, se eu faço assim, isto me causa um pouco de sofrimento, mas é um sofrimento que não é nada. então seria um sofrimento assim. E podemos pensar agora no prazer mais mínimo que há. Se calhar eu cheiro uma coisa que é muito agradável, me causa um pouco de prazer, mas não muito prazer, um bocadinho só. E agora pensamos no prazer maior que nós possamos experimentar, um prazer estático, não sei, com a droga, se calhar, qualquer coisa assim, mais do que o sexo, mais de qualquer coisa disso, uma droga muito boa que faz um prazer fantástico, não? Pois bem, nós pensamos na distância entre o sofrimento terrível e o sofrimento mínimo e a distância entre o prazer mínimo e o prazer máximo, pô, eu acho que o primeiro é muito mais grande. E todas as pessoas que eu pergunto acham isso. Imagina que você um dia, a próxima semana, não sabemos qual, mas um dia você vai sofrer o pior sofrimento, vai estar sendo torturado terrivelmente. E outro dia vai ter um prazer mínimo, o prazer esse minúsculo que nós achamos. E imagina que você pode mudar só um dos dois, pode passar do prazer mínimo para o prazer máximo ou pode evitar o sofrimento terrível tendo só o sofrimento mínimo de uma coisa assim. Qual coisa que preferiria? Bom, preferiria sem dúvida ficar sem o sofrimento terrível. Então, isso demonstra que evitar o sofrimento é muito importante. De fato, eu acho que evitar o sofrimento é mais importante do que proporcionar desfrute. É mais importante livrar alguém que está sofrendo terrivelmente desse sofrimento que causar alguém um desfrute um prazer. Por isso negligenciar o sofrimento é uma coisa terrível e um erro imenso para a defesa dos animais. Então, é isso. Ótimo. Bom, não vamos alongar muito com o Oscar porque ele está quase dormindo ali, né? Ele falou. Mas, assim, Oscar, obrigado mesmo por aceitar o convite. Obrigado, Maria, por participar. E, bom, é isso. Prometo que a próxima vez a gente marca algo mais cedo, né? Ver o horário daí daqui, né? E daí a gente vai mais longe ainda. Então, gostaria de agradecer a todos, convidar que amanhã a gente tenha a palestra de encerramento com a Cátia Faria que ela dá uma... Ela estende também essa questão, né? Sobre a ética da intervenção da natureza, faz um cálculo em relação às queimadas das florestas e ao longo do dia a gente segue aí, né? Tem as comunicações mais da manhã, mais duas mesas à tarde. Tem a Maria, inclusive, no mês da tarde, o Luciano. E teremos uma mesa só de direito, né? Só direito animal. E, enfim, é isso. Espero que todos tenham aproveitado e a gente segue. Então, mais uma vez, muito obrigado, Oscar. E a gente segue trocando ideias por aí. Então, tá. Muito obrigado a você. Obrigado pelo convite. Obrigado também pelas perguntas. a Maria Liz e também as outras pessoas que perguntaram, o Arthur, o Rafael, o Mano. Muito obrigado mesmo. E, sim, a próxima vez falamos um bocadinho mais. Sim, a outra hora é um bocado menos estranha para mim. Ou, se calhar, podemos fazer mesmo no Brasil. E muita sorte amanhã com o evento. Então tá. Valeu, Oscar. Obrigada. Boa noite, gente. Valeu. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado.